salve salve pessoas e aí tudo de boas eu sou o gts nesse vídeo vou mostrar como e onde pegar um salmão grande um dos locais que eu recomendo vocês a pescarem é esse aqui ele fica entre guarda ventos e falésias do monarca é bem ao lado do npc ionas e ele indica como um local três estrelas para se pescar ele fica também perto do acesso rápido não dá pra vocês irem e voltarem de forma mais rápida foi aqui que eu pesquei o salmão grande eu utilizei essa isca que ela dá um pouco mais de aumento no tamanho dos peixes pescados e isso ajuda a gente pegar os peixes maiores um e 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 o vídeo está chegando ao fim, se você gostou, deixe aquela curtida para ajudar a espalhar a boa informação. Se você está gostando aqui dos conteúdos do canal, se inscreva, que vem mais muita coisa legal por aí. Eu faço live lá na roxinha, deixando o link aqui na descrição. Convido vocês a participarem, está muito legal, a gente troca ideias, tira dúvidas, então apareçam por lá. Um forte abraço, fiquem em paz. Transcrição e Legendas por Quintal